Fala galera do YouTube, beleza? Gabriel com vocês, trazendo hoje a build de sangramento utilizando os espinhos impenetráveis. Após o nerf de duas grandes builds aí metas, que era a build do perfume e a build de sangramento do braço do demônio, a build mais roubada e que vai deletar os bosses muito rápido é essa build utilizando então os espinhos impenetráveis, tá galera? Ela causa um alto dano de sangramento nos bosses porque a sua feitiçaria, essa magia, ela cria um rastro de três espinhos e eles causam muito dano nos seus inimigos. E se você utilizar ela bem próximo do boss, vai blocar o sangramento muito mais rápido, galera. Essa build já funcionava desse jeito antes do patch, mas eu não tinha trazido no canal ainda porque eu achava que eles iam nerfar. Então como após esse primeiro patch, esse feitiço ainda tá dando esse dano poderoso, eu resolvi agora trazer pra vocês como é que tá essa build. Então se você gosta desse conteúdo, deixa que ele curte, não é inscrito, se inscreva, compartilhe com seus amigos, vamos lá. A build ficou dessa forma, cajado maternal no mais 25. Ele tá escalando ali A em inteligência, A em arcano. E ele vai ter um poder de feitiçaria de 337. Então esse cajado é a nossa arma principal. Na mão esquerda estou usando o cajado do culpado porque ele tem aquele efeito passivo onde vocês podem ver ali embaixo que ele fortalece a feitiçaria de espinhos. Certo? Então como nossa build de sangramento tá focado nesse feitiço de espinhos, a gente vai causar um dano maior estando ele aqui na mão esquerda. Você não precisa nem upar eles, tá? Só de você tá usando ele na mão esquerda, ele já vai fortalecer os feitiços ali de espinhos, ok? O selo da colmeia do dragão, só pra mim usar o voto dourado, certo? Ou a chama conceda a minha força, que é dois feitiços ali pra gente aumentar os nossos danos e as nossas defesas. Nos equipamentos, a máscara branca do Varré, você pega essa máscara na quest do Varré, que ela vai aumentar nosso poder quando tiver sangramento por perto. Nas armaduras eu gosto sempre de usar a armadura do campeão bestial porque ela me dá ali um equilíbrio de 66, então a gente não fica sofrendo toda hora do inimigo ficar derrubando a gente com os seus ataques, ok? Talismãs pra build, o talismã da massa de pedra que aumenta a potência dos feitiços. Esse talismã do pó estelar amado que você pega ali também na quest do Ymir. Você vai diminuir o tempo para lançar os encantamentos ou os feitiços, mas vai aumentar o seu dano recebido. A exultação do Lorde de Sangue, que quando tiver sangue nas proximidades, o seu poder de ataque ali vai ser aumentado. E o talismã do escudo grande com o brazão do dragão, toda build, acho que da DLC precisa ter isso aqui, pra aumentar a nossa negação de dano físico. No Elixir, a lágrima rachada sugadora de sangue, aumenta o nosso poder de ataque enquanto vai drenando a nossa vida. E a lágrima rachada envolvida por magia, que aumenta temporariamente os ataques mágicos, ok? Então tá desse jeito a build aí montada pra vocês. Feitiços, como eu disse, voto dourado pra aumentar nosso ataque e nossa defesa. A chama conceda minha força pra aumentar o meu poder de ataque físico. E os espinhos impenetráveis, essa magia que vai fazer a nossa build aí brilhar, tá bom galera? Nas grandes runas, sempre eu gosto de usar a grande runa do Godric, que aumenta todos os nossos atributos. E os meus status ali, nível 274, vitalidade 80, mente 40, fortitude 50, força 12, destreza 20, inteligência 46, fé 25, arcano 80. Essa build pra um nível 200, no mínimo você precisa ter 25 em fé pra estar usando os encantamentos, tá? De voto dourado, chama conceda minha força. Pra você tá com o cajado equipado, você precisa ter no mínimo 21 em inteligência, certo? Então você pode reduzir ali. Fortitude você pode deixar em 35 ou 40, mente você pode deixar também entre 30 e 35. Vitalidade você pode baixar ali pra 60, arcano também baixar pra 60. Assim já vai dar ali mais ou menos nível 200, tá bom galera? Essas são as recomendações aí pra vocês. Para você pegar esse feitiço, você vai vir aqui na entrada da câmera escura. É a graça antes de você enfrentar o Mesmer, tá? Então saindo aqui dessa graça, a gente vai fazer esse caminho demonstrado aqui pra vocês. É bem tranquilo, a gente vai simplesmente cair numa plataforma abaixo. Vai ter um morcego ali e bem próximo do morcego em corpo ou no chão ali, aonde vai tá o feitiço, tá galera? Pra você pegar o cajado da culpa, aquele cajado que aumenta as feitiçarias de espinhos, você vai sair aqui do Planalto Leste, aqui no mapa do jogo base. Você vai vir exatamente pra essa localização. E aqui galera, você vai encontrar uma bruxa ali que vai tá com esse cajado, tá? Pra você dropar esse cajado, você vai ter que ficar farmando ela. Que ela vai dropar, além do cajado, ela vai dropar também uma feitiçaria ali de espinhos, tá galera? Então eu recomendo que vocês venham aqui fazer esse farm e que você consegue pegar esse cajado. Para otimizar o seu farm, lembre-se de usar o pé de ave prateada e também a lágrima prateada. Aquela máscara de lágrima prateada, bem como também o talismã do besouro prateado. Isso vai aumentar a descoberta de itens. O cajado maternal e o talismã pó estelar amado, você vai conseguir aqui na Catedral de Manus Metir, fazendo ali a quest do Imir. Eu já tenho vídeo aqui no canal, basta você acompanhar esse vídeo, esse guia aí na nossa playlist, ok? O selo da Comunhão do Dragão com escala S em arcana, você vai pegar no jogo base, na primeira dungeon chamada Cemitério à Deriva. É a primeira graça do jogo, tá? Logo que a gente começa Elden Ring. O talismã da Massa de Pedra também tem um vídeo aqui no canal, vou deixar aí também para vocês verem. Basta procurar também na playlist de Elden Ring que vocês vão encontrar esse talismã da Massa de Pedra. Eu vou deixar aí nos cards ou no comentário fixado esse vídeo, ok? E é isso aí galera, que eu queria mostrar hoje para vocês, compartilhar esse vídeo dessa build de sangramento muito OP dentro de Elden Ring, ok? Deixa aquele curtir, não é inscrito no canal, se inscreva, compartilha no seu conteúdo, ative o sininho para receber todas as notificações. Muito obrigado, bom jogo a todos, até mais! Obrigado, bom jogo a todos, até mais!